E depois do aumento de casos de gripe registrados nesta mesma época do ano, isso no ano passado, o governo decidiu antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe agora este ano. É mudar o tempo que a Yasmin fica resfriada para aliviar os sintomas só mesmo com a inalação. Eu tomo remédio, tomo xarope, faço inalação e depois eu vou e deito na cama. A avó confirma, a Yasmin sofre bastante quando fica assim. Aí é correr para o médico. Ela tosse bastante, mas faz parte do tempo. Uma hora está quente, outra hora está frio. O outono é a porta de entrada para a estação da gripe. Tempo mais frio, seco e as constantes mudanças climáticas potencializam a circulação dos vírus. Crianças com idades entre 2 e 6 anos são mais suscetíveis. E nas unidades de saúde, o setor de pediatria fica lotado. Por isso, todo cuidado é necessário. Ainda mais para quem tem bebê de colo. As mamães ficam preocupadas. Vim trazer ela para ver como eu estou com gripe, medo de passar. Então, perguntar para o médico o que eu posso fazer para ele me orientar. Pensando em prevenir, a campanha de vacinação começa mais cedo este ano. O Ministério da Saúde resolveu antecipar a vacinação porque registrou que em 2016 houve um aumento no número de casos antes do período esperado. Portanto, este ano a campanha começa no dia 17 de abril. Num primeiro momento, a vacinação é destinada aos grupos de risco, que envolvem crianças e idosos. O calendário segue até 26 de maio. O intuito da vacina é que a pessoa não fique gripada. Então, quando se previne, acabou-se todos os sinais. Então, vacina para toda a população. Em casa, a pessoa que começou a ter um sintoma aí, a dica é repouso, é líquido, o que quer? Principalmente repouso, hidratação ou analgésico. Se agravar os sintomas, aí correr para o médico. E aí E aí E aí